Saindo aqui da árvore dos enforcados, estamos indo agora ao outro lugar que é uma rampa de decolagem de paraglider. É indo ali para a cidade de Franca, mas é pertinho aqui. Tem uma visão espetacular lá. Então foi até o proprietário do apartamento que eu estou hospedado, que deu essa dica, disse que lá é muito, muito lindo. Então vamos ver. Tomar cuidado com os radares, não posso esquecer que 50 é muito pouco, as avenidas de asfalto dessa aqui, lisinho. Nossa, é muito fácil você passar aqui do limite. Ô cachorrinho, ó um Lulu da Pomeranha, da Língua Azul. Enquanto isso, a gente vai registrando a cidade para o nosso vídeo próprio da cidade. A gente vai registrando. Tchau, tchau. As avenidas bem cuidadas, bem sinalizadas, vou te falar, faz toda a diferença para uma cidade turística, faz toda a diferença. Tchau. Tchau. Estou impressionado como cresceu a cidade de Araxá, nesses 24 anos, desde a última vez que eu estive aqui, em 97. Tinha 30 anos naquela época, hoje estou com 54, né? São 24 anos, né? 24 anos a diferença foi absurda, absurda. Sinceramente, não reconheço nada daquela época, nada. Só um local que eu fui, onde teve um evento, já passei lá, lá eu reconheci, mas só um local específico, em torno, as ruas, nada, nada. Não reconheci nada. Mas aqui, nesse caso, é bom, porque as mudanças foram para melhor, foi urbanização, foi... É bacana, meu. Não é bacana, bacana, meus. Estou vendo o povo caminhar aí, estou lembrando, eu preciso voltar às atividades físicas, urgentemente, estou muito relaxado com isso. E eu digo isso porque nessa viagem, eu cheguei ontem aqui, né? Rodei 600 e... 650 quilômetros. Não é pouco, né? É bastante, mas eu já rodei o dobro disso, quase o dobro disso em um dia de moto e fiquei muito melhor do que eu estava ontem. Fiquei extremamente cansado, destruído mesmo, moído. Tanto que eu ia sair à noite, já saí nada. Lá no apartamento mesmo, proprietário lá, muito gente boa, ficamos batendo papo. E quando veio oferecer uma cerveja, eu falei, ah, qual é que eu não vou sair mesmo? Tomamos lá uma cerveja. Ele começou a cortar uns legumes, ah, vamos fazer uma sopa aqui pra nós. Ah, opa! Muito bom, ficamos papiando lá, né? O Marcelo, é inscrito aí do canal agora, né? Se estiver vendo o vídeo, é abração, Marcelo. Ele é inscrito, eu vi ele, fiz ele se inscrever na hora lá, na minha frente. Brincadeira, nós conversamos disso, né? E ele se inscreveu. Foi bacana, a sopa de primeira, a sopa, aquelas... Nossa, muito bom. Melhor do que ter saído. Sair, procurar um lugar pra comer e tal. Né? Foi... E ontem, ontem de dia, foi o dia que eu tive aquela experiência, né? Acho que no vídeo do Bom Despacho, vocês vão ver, né? Um pior almoço da minha vida. Nossa, eu nunca comeu... Nunca me ofereceram uma comida tão ruim assim, sabe? Não... Eu sempre como em lugares mais simples, assim mesmo. Eu vou com a cara do lugar, eu vou lá e pronto, vamos lá, sabe? PF, self-service, o que for. Não, ontem era PF, né? Não é esse, nossa, mas... Era uma senhora com as filhas, né? Simples, ah, não, não. Tudo pra ser uma... Um almoço bacana, né? Não é que nada, viu? Parecia o Jorjão do Boteco. Servindo os treinos pros pinguços bebê. Vocês agiram, mas muito ruim a comida, viu? Muito ruim. Não vou mostrar o lugar, não mostrei no vídeo, não vou mostrar, mas... Mas da experiência eu falo. Foi horrorosa, horrorosa a comida. Você viu? Rodando o dia inteiro, já era uma hora da tarde, com fome. A comida ficou tudo lá no prato, não tem... Eu não sou enjoado. Você acha que o pessoal que acompanha meus vídeos sabe? Eu não sou enjoado. Não sou enjoado. Pra quase nada, né? Muito menos pra comer, então... Eu rejeitar o prato lá é porque tava... Parece que pegaram os restos de tudo que tinha e foram pôr no prato, assim. A coisa... Bom, deixa pra lá porque de noite compensou com a sopa aí do meu amigo Marcelo. E a sopa quentinha, tomei... Depois disso, desse almoço, tomei 100km de chuva, mas uma chuva forte. Uma chuva... Pensa numa chuva. Essa moto aqui, ela ainda protege bem, por causa dessa bolha dela aqui. Não molha tanto essa parte aqui, o peito, né? Mas... De todo jeito, é judia, né? A chuva... A chuva desgasta bastante na viagem de moto, né? Ainda mais 100km, não foi um... Foi uma hora e meia de chuva. Começa BR262, olha lá. BR262 é a que chega aqui, ó. Não é... Não é essa aqui que nós estamos pegando, né? Mas... É um trânsito intenso de caminhão, de carro. Muitas retas, né? Mas retas, né? Mas retas, retão de 10km, 15km. Muita, muita reta. Aí, o que acontece? Que a chuva forte, o povo tá ali no pau. Tá ali mesmo nas 100km, 110km, 120km. Aí você tem que acompanhar. Pra você andar mais devagar que isso, é perigoso. Aí, com chuva, é desgastante. Aí, né? Chega cansado. Apartamento, tudo que você quer mesmo. O quê? A sopinha. Foi bom demais, dá conta. Aqui nós estamos fazendo o trajeto, né? Até o... Horizonte Perdido. Vamos ver como que é. Como que vai ser isso? Horizonte Perdido. Não é tão pertinho assim da cidade, mas não é longe também, não. É 25 minutos de rodando, né? Ah, bom demais. Pronto. Horizonte Perdido. O nome do lugar já é muito bonito, né? Horizonte Perdido. Prudência, o caminho mais curto até a sua casa. Bacana. É isso aí. É isso aí. Prudência. Caminho mais curto até a sua casa. Vamos lá. 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 Que na hora. Que eu caí. O pé ficou assim embaixo da moto e o motor da moto bateu em cima do pé, né? Aí no pé ali tem um osso que chama metatarse, né? São cinco, né? Aqueles cinco assim, do pé no metatarse, né? consegui a proeza de quebrar quatro do cinco. É. Tombo, bobo, besta, aí fiquei de molho. Engraçado que lá naquela vez Eu caia, era uma estadia de terra Eu estava sozinho Eu caia, ainda peguei, fiquei em pé Levantei a moto E falei, bora, tá Comecei a andar Eu comecei a andar, andei uns 100 metros Eu comecei a sentir mal Eu peguei, parei a moto Deitei no chão Deve ser pressão que abaixou Alguma coisa assim Fiquei ali uns minutinhos Aí eu fui subir na moto E para subir na moto com o pé quebrado Eu não estava conseguindo direito Já estava doendo muito o pé Quebrado Aí consegui chegar em casa Na hora que eu cheguei em casa eu não estava conseguindo encostar o pé no chão mais Engraçado como que na hora a dor Transpassa A dor excede ali um limite Que você acaba que você não sente dor Quando eu tinha Dezoito anos Dezenove anos 1986 Fomos com uma turma de amigos lá para Ubatuba Aí já viu, um monte de jovem Dentro de carro Bebida Aí batemos o carro lá Eu não estava dirigindo não Estava do lado do motorista Nossa, mas eu me machuquei muito Muito mesmo Quebrei bacia Fraturei o fêmur Era um daqueles Fiat 147 antigo Que não era a parabrisa laminada Aquele parabrisa que esfarelava todo Esfarelava cortando Eu atravessei a cara no parabrisa Devei 54 pontos na cara Na testa, no olho Será que é aqui? Não, né? Para lá, né? Já é uma paisagem bonita Mas o que eu estou falando Aí eu Bateu Eu todo ferrado Ali Todo Machucado Coisa a mão no rosto Assim Eu senti uma coisa quente Assim no rosto Mas o que é isso? Aí tateando o rosto Assim Nossa Estranho Era os cortes Eu não estava sentindo dor nenhuma Zero dor Nenhuma dor Tanto o pessoal do carro Os outros não machucaram Machucaram quase nada Aí perguntaram Tudo bem Ele falou Tudo bem Estou bem aqui Estava escuro Era todo arrebentado Muito arrebentado Tateando o rosto Cheio de sangue Colocando as mãos nos cortes Mas não sentia nada Eu não estava conseguindo Identificar o que era aquilo No meu rosto Eram Eram os machucados Aí eu fui tentar Sair do carro Aí Aí sim Aí a bacia Que estava quebrada Fêmea Aí Aí a dor veio Aí veio Aí veio Ficou um tempinho Né Uns meses Né Mas é engraçado Como que Transpassa Na hora Você Na hora Você não sente dor Não sente dor Foi assim nesse acidente Foi assim quando eu quebrei o pé Na hora Você Nada Foi nada Foi nada Vambora Engraçado Como que o corpo Reage De forma Diferente As situações Diferentes Mas você Está no fogão Você encosta Numa coisa Quente Você já tem Que é a dor Que é reflexo Que você tira a mão Dali Agora Agora quando a coisa Passa muito De um limite Acho que para a proteção Também não adianta Sentir aquilo tudo De dor Na hora A dor vem vindo Aos poucos Olha que bonito Isso Caminho de eucalipto Que maravilha Que maravilha Que maravilha Olha Espetáculo Opa Os barulhos Barulho Metálico Ó Quebrando Na moto Meu Deus do céu Impossível Olha que bonito Isso Que bonito Tudo bem A gente sabe Que é uma plantação Comercial Que isso Estraga o solo Na plantação de eucalipto Acaba com o solo Eu li uma vez Que cada árvore Dessa adulta Cada árvore Dessa Retira do solo 200 litros De água Por dia Tem quantas árvores Aqui Sei lá 10 mil 20 mil 20 mil Vezes 200 litros Por dia Por isso que plantação De eucalipto Chama Só chama De deserto verde Você olha Tudo verdinho Mas O solo está Virando deserto Mas é bonito É bonito Olha aqui Fazer tempo Quando andava No meio De uma plantação De eucalipto É muito bonito Na volta Eu vou passar Filmando com o celular Eita Olha o quebra-mola Que é Transversal Né Posso errar Isso aqui De jeito nenhum Cara Que coisa Roda de trás Está certinha Está certinha É Passei Mas não foi gostoso Não Não vão muito largo Entre um e outro Se a roda cair Eu estou Lascado Tem que Esperar aparecer Alguma alma Aqui Para me ajudar Desentalar a moto Olha Minha terra Lá Tem uns Quebra-molas Assim Também Que são Transversais Assim Na verdade Longitudinais Né Mas Eles Têm Um espaço Menor Entre eles Então Te dá Mais segurança Né Você mira Ali Vai Passa E pronto Aquele ali Tem um vão Que cai A roda Dentro Né Aí Lascou As costelas Eita Costela Cadê a XRE Para Flutuar Nas costelas Ali XRE Flutuar Você vai Em uma velocidade Assim Que a roda Não fica Jogando Para cima Para baixo Ela fica Estabiliza Ali Você nem sente As costelas Uma plantação Aqui O que será Que é isso Será Que é soja Será Que é soja Não sei Não sei O que é Não adianta Olhar de perto Porque não tem Fruto Nem nada Não adianta Nossa Que bonito Isso aqui Que bonito Eu vou ter Que tirar Uma foto Aqui Que bonito Que bonito Já volto Filmando Pera aí Pessoal Já fiz Um filminho Já tirei Uma foto Do lado Dessa plantação Aqui Que está Muito bonito Muito bonito Mesmo Maravilha Quebra-mola Vamos ver De que tipo É Tranquilo Essa aqui Olha Mais da plantação Aqui Maravilha Bonito Né Bonito Parece um Gramado Verdinho Cidade de Araxá Ali Cidade de Araxá Passarinho Trocamos a bateria Da GoPro Vamos seguir em frente Vocês lembram Aquela última viagem Para Ouro Preto É Ouro Preto Eu estava com problema De Bateria As baterias Não estavam dando conta Mas aí Agora eu comprei Lá da China Outras baterias Estou com Agora eu saio Eu saio com uma bateria Na GoPro E mais dez Baterias carregadas Então Problema de bateria Esse nós não teremos mais Podemos ter outros problemas Outros Outros podem aparecer Câmera pode dar defeito Cartão Pode acontecer um monte de coisa Mas Por falta de energia A gente não para de filmar não E é bom que a gente não precisa ficar economizando Também Ficar Naquela viagem para Ouro Preto Eu tive que fazer isso Tive que ficar Gerenciando as baterias Para poder Durar o dia todo Agora está sossegado Ontem mesmo Quando eu vim Filmei muita coisa Filmei muitas Pai Trajeto Muitas cidades Nossa Ainda ficou quatro Baterias carregadas Ainda Que eu não Das dez Usei seis Ficou quatro ainda Ou seja Um dia que eu filmei O dia inteiro O dia inteiro Filhando Já estamos aqui Bem pertinho Do Horizonte perdido Propriedade Privada Proibido qualquer uso Do espaço Sem autorização Não sei o que Não vou usar o espaço não Vou só passar aqui Só passar Não sei o que Não sei o que as torres de telefonia ali na frente né, já marcando o nosso destino esse foi o trajeto até aqui né, no paraíso perdido aí eu vou botar num vídeo separado aqui as imagens daqui mesmo, tá certo pessoal? um abração, até mais, assistam aí o vídeo aqui do paraíso perdido eu vou colocar na sequência aqui um card, tá jóia? abraço!